Aí pessoal, agora é o julgamento, agora nós vamos, tá aí o nosso rei aqui levando Requito, é o rei Requito Vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo Requito Vamos lançar lá, olha lá, a comissão que está saindo para levar a julgamento Vamos, vamos É isso aí Luiz, vai lá capitão Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos O pessoal está saindo para levar as paletas Aê, 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 e aê, nossa cardeal, olha aí, vamos lá Agora é a hora da verdade Os tirosos estão correndo, olha como é que está aqui, o estrente dos tirosos Essa é a intervenção aqui direto dos tirosos do Paleta Grande Requito Atlântico Vamos, Requito